Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é o Gilmar Marcel trazendo pra vocês mais um tutorial do Blocks Fruits, tá? Eu sei que vocês pediram, então vocês colaboraram com o vídeo, deixaram o gostei então eu tô trazendo aí mais uma fruta e dessa vez fruta do leopardo pra vocês, tá? Essa fruta é muito bonita, cara, eu quero ensinar você a desenhar ela certinha lembrando que nesse vídeo você vai desenhar e vai colorir ela também, tá? Então não perde nenhum momento Lembrando que a primeira fruta que eu desenhei foi essa do dragão que eu vou deixar no primeiro comentário fixado pra vocês aí também, beleza? Então você pode assistir a do dragão e a do leopardo e se você quiser outra fruta aqui do Blocks Fruits é só você comentar deixando o seu gostei também porque se tiver muitos likes eu trago, tá? Se eu ver que o pessoal não tá interessado, eu vou parar de fazer Blocks Fruits, beleza? Então vocês têm um papel muito importante aí nessa questão, tá? Então ó, likezão, se inscreve no canal se tá chegando aqui agora e vamos lá pro nosso tutorial, né? Que tá muito bom, desenhando e colorindo, bora lá! Dá uma olhada nessa ânia da Gilvanete Agora se liga nesse tangido do Iago Olha que massa esse desenho da Neire O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online Venha fazer parte você também Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar Muito bem pessoal, vamos lá começar aqui agora o nosso desenhão da fruta leopardo lá do nosso Blocks Fruits É o seguinte, cara Aqui nós vamos fazer um quadrado No caso, um cubo, né? Que a gente vai ter que fazer esse quadrado em 3D E veja que as linhas, eu vou fazê-la de uma forma inclinada Essas linhas que seriam na horizontal, tá? Aqui eu tô fazendo linhas de 6 centímetros Ou seja, os quatro lados do quadrado vai ter que ter 6 centímetros, tá? Então como vocês podem ver, ficou um pouquinho inclinado, beleza? Essas outras linhas laterais, elas vão ter 3 centímetros, certo? Vou mostrando tudo aí certinho pra vocês E vou fazendo a demarcação uma por uma com 3 centímetros Aqui no caso a gente vai trabalhar 3 linhas pra formar o 3D do nosso cubo, certo? E logo depois eu vou fechar ele completão Pra gente poder dar andamento ao nosso desenho, tá? Somente na parte de cima ali eu dei uma leve errada Mas depois eu fui lá, ajeitei, coloquei os 3 centímetros E fechei todo o cubo certinho Bom, essa é a base aqui A partir do momento que a gente tem ela A gente consegue fazer a fruta do leopardo tranquilamente, cara Primeiro, vamos fazer a base das orelhas, tá? Então eu vou fazer aqui um formato como se fosse um sorrisinho, né? Eu vou fazer um traço pra baixo E um sorrisão aí voltado No caso é um sorriso ao contrário, né? Voltado pra baixo E essa curva aí fica um arco mesmo no desenho Só que depois eu tava olhando direito A fruta do leopardo, ela não é bem um arco Ela é um pouquinho fininho, essa base de cima, tá? Então assim que eu faço a partezinha Eu dou uma ajustada também, certo? Pra não deixar tão arredondado Porque ela é fininha Logo depois vamos fazer a base de dentro, né? Que é meio que dois triângulos um pouquinho curvados, tá? A gente só não faz eles com linha reta, né? A gente faz ele curvadinho Que fica uma parte pontiaguda muito bonita no desenho Logo em seguida a gente pode fazer o caule O caule ele é bem grande, cara Nessa fruta do leopardo, tá? Então vou fazer o seguinte A base de trás, ela é pequenininha, né? Desse caule É como se fosse uma letra T Se vocês repararem direito Só que com a perninha do T em cima Bem esticada, né? E aí eu vou fazer uma espiral Até encostar a base da orelha Claro que eu vou tentar deixar a mesma largura Sobre todo o caule, né? Veja que o diâmetro dele A largura dele tá igualzinha Sobre toda a parte do caule, certo? Aqui embaixo ele tem Como se fosse uma grama Só que no caso aqui Vai ser pelos, né? Do leopardo, tá? Então aqui nós vamos desenhar esses pelinhos Que serão pintados de preto depois, tá? Lembrando que a gente vai pintar nesse vídeo ainda Então acompanha o vídeo completo aí E aqui eu vou fazer o seguinte É toda a base pontiaguda em cima Só que quando eu vou chegando na base do meio Ali, mais ou menos na metade Eu mudo a direção Dessas partezinhas, digamos Desses pelinhos que a gente tá fazendo aqui E na base de baixo do quadrado que a gente fez, né? Do cubo que a gente fez Eu vou fazer um pouquinho só arredondado Minimamente arredondado Só pra dar um efeito maior A essa graminha que a gente desenhou, tá? E assim a gente consegue fazer um efeito muito legal Agora aqui nessa parte Eu vou puxar a cauda do leopardo, certo? A cauda dele é o seguinte Ela começa um pouquinho fina, tá vendo? E aqui no final dela Ela vai engrossar um pouco E vai ficar arredondado, né? Veja que a gente vai fazer Como se fosse até uma bolinha Nessa ponta da cauda aqui Na hora que a gente fizer a pintura Vai ficar muito melhor também no desenho, tá? Na cauda ainda A gente tem tipo Uns triângulosinhos, tá? Que é aquelas marcas do leopardo, certo? E nesse caso aqui do Blocks Fruits Eles colocaram uns triângulosinhos E que no caso ficou muito bacana, tá? Então vou fazer vários triângulosinhos No caso na base de baixo Eu faço quatro triângulos Voltados pra baixo Na parte de cima eu faço mais três, né? Entre um e outro triângulo, tá? Você consegue ver que tá Entre um e o outro de baixo Tem o terceiro em cima Aqui agora Pra gente poder finalizar legal O nosso desenho A gente vai fazer aquelas espirais Que tem sobre toda a base Da fruta do leopardo, tá? E essas espirais Elas parecem muito com aqueles desenhos Do God of War Com aquela roupa que ele usa na cintura, né? É uma espiral Parece algo grego, digamos assim, tá? E a gente vai fechando, tá? E ela é toda quadradinha, ó Como você pode ver O desenho da espiral não é arredondado É todo quadradinho, tá? E eu sempre vou variando os tamanhos, certo? À medida que eu vou fazendo Eu faço umas maiores que as outras Isso intercalando entre elas Pra dar um efeito super bacana Isso pelo que eu tô vendo A partir da minha noção Da fruta lá na referência, tá? Na base de cima Eu já mudo a direção também Desses espirais que eu tô fazendo, tá? Veja que eu vou fazer agora Como se eles realmente estivessem Deitadinho Na parte de cima Aqui da fruta, beleza? E aí E aí E aí Bom, agora que a gente já tem nosso desenho pronto, eu vou usar o auxílio de uma borracha aqui que ela se chama Limpa Tipos. Ela vai deixar o meu esboço bem clarinho e assim eu posso fazer um contorno bem legal no meu desenho, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer a lineart completa dele. Aqui é basicamente redesenhar tudo, só que dessa vez com a canetinha para deixar ele todo bonitão aí para a gente poder partir também para a coloração. E para fazer a coloração eu vou fazer o seguinte, eu tenho um amarelo aqui que ele é bem escuro, tá? E é ele que eu vou usar como base para poder fazer a parte mais escurecida da fruta, digamos assim, tá? Então será essa base da frente e uma base lateral também, junto com a partezinha de baixo da cauda, tipo a metade da cauda eu também vou fazer com esse amarelo escuro, tá? Além de que nas orelhas também, na parte da frente das orelhas eu faço com esse amarelo escuro. Mas veja que eu deixo um destaquezinho em branco nas orelhas também, tá? Um efeitozinho em branco. Porque agora a gente vai vir aqui com o amarelo mais clarinho, nesse caso aqui eu estou usando um amarelo chamado amarelo canário, que ele é bem clarinho mesmo. E ele vai ser a segunda base que a gente vai trabalhar aqui na nossa fruta, tá? Então veja que eu estou trabalhando com dois tipos de amarelo, né? Duas tonalidades. Um que vai ser muito escuro e o outro que vai ser bem clarinho, para dar um efeito de luz e sombra bem bonito no nosso desenho. E aí eu vou passar sobre toda a parte que eu deixei em branco no desenho, tá? Em seguida eu venho com o laranja e esse laranja ele vai fortalecer ainda mais o sombreamento do desenho e vai dar um efeito muito bonito na coloração da fruta, certo? Então eu vou passar na base das orelhas, eu vou passar na base dos retângulos que eu fiz aqui, no caso dos quadrados que eu fiz aqui, tá? Para deixar um efeito de sombreamento, isso eu vou fazendo nos cantos dele, tá vendo? Que aí vai deixar a base central bem preenchida e também vou fazer um efeito na cauda. É como se eu usasse o próprio contorno do desenho para fazer esse efeito com o laranja, tá? Assim vai dar um aspecto muito lindão. Em seguida eu venho com o cinza azulado e eu vou fazer um efeito de sombra aqui por dentro da orelha dele, deixando os cantinhos em branco. Agora eu posso vir com o preto e eu vou fazer o seguinte, na base da cauda eu vou passar um preto ali, vou deixar apenas uma pontinha branca, tipo uma bolinha. E aqui na base do pelo também eu vou fazer toda a partezinha que a gente desenhou, porém eu vou deixar alguns cantos em branco porque eu quero trabalhar uma luminosidade no desenho para deixar ele muito mais bonito. Agora eu venho com o marrom e o marrom vai ser o seguinte, tá vendo? Essa parte da cauda a gente vai cobrir ele com o marrom e também todos os triangulozinhos que a gente desenhou na cauda, tá? Veja como tá ficando bonitona a nossa fruta leopálica. Em seguida eu venho com o cinza azulado novamente e eu vou fazer o preenchimento dessas partes nos pelos, né, que eu deixei branquinho, tá? Então aqui eu vou trabalhar a luminosidade do desenho. E pra finalizar o nosso desenho do leopardo, aqui na partezinha do caule eu vou usar um verde escuro, aqui no caso é o verde mais escuro que eu tenho, junto com um verde chamado verde folha, certo? Aqui no caso é um verde claro, tá? Então você mescla aí entre um verde escuro e um verde claro, gera uma partezinha de sombra e uma de iluminação que seu desenho vai ficar parecendo até meio que 3D, mais bonitinho, né? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido essa fruta do leopardo. Já tem a fruta do dragão, caso você não tenha visto, eu vou deixar uma playlist aí do Blocks Fruits pra você no primeiro comentário fixado, tá? Vai lá fazer a fruta do dragão também e não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no meu curso de desenho online que eu ensino você a desenhar muito mais e de uma forma que vai fazer você desenvolver muito mais rápido também. Então me dá essa chance, primeiro o link da descrição, comentário fixado e comenta outra fruta que você quer ver aqui. Se o vídeo tiver muitos likes, eu trago outra fruta pra vocês. Até a próxima!